Música 3 mil municípios devem participar do mapeamento de segurança alimentar e nutricional 2015. Os gestores tem até o dia 30 deste mês para participar do levantamento. A adesão é voluntária. A iniciativa vai diagnosticar as ações e equipamentos de segurança alimentar e nutricional em todo o território nacional. As informações serão utilizadas na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, marcada para acontecer em novembro aqui em Brasília. De Brasília, Leandro Alarcon.